e boa noite pessoal bom dia né que já é de manhã eu tô fazendo esse vídeo agora então dia hoje dia 7 de abril agora temos aí a conjunção do planeta júpiter com a lua ontem no dia 6 foi saturno com a lua e hoje júpiter com a luz quando os dois estão próximos ali entre meio os dois temos a estrela em deneb algede também para complementar essa essa conjunção vai ter entre os dois astros né e no dia 8 que amanhã a gente comemora o dia mundial da astronomia lá para 5 e 40 da manhã é a passagem no leste tá aqui eu não estou mostrando onde ao leste mais ou menos ao lado é onde só nasce ali né na região do sol nas vai estar a passagem bem acima do planeta mercúrio vai estar a passagem dos star links tá o trem dos star links estarão passando às 5 e 40 dessa manhã horário de brasília estou baseando aqui no horário de brasília lá o leste no horizonte se você olhar acima do planeta mercúrio né o brilho que vai te ver lá no leste lá 5 e 40 o planeta mercúrio você vai ver aí os star links passando quem não vamos ficar ali prestando atenção nisso né e depois eu vou ter alguns conteúdos para criar aí pra vocês comemorando esse dia da astronomia dia mundial astronomia e batendo um papo mais legal com vocês sobre isso ok espero que tenham gostado dessas informações então fique ligado aqui no céu entre a lua né entre júpiter ea lua os dois fazendo a conjunção aqui na simulação para vocês a júpiter e lua os dois próximos pode ser visto a olho no ok e 5 e 40 da manhã acima do planeta mercúrio né o planeta mercúrio lá no horizonte mais ou menos a gente vai estar antes de nascer o mercúrio a gente vai aproveitar uma passagem dos star links bom agradeço a todos vocês e até mais